As marcas da maldade ainda estão pelo corpo. Dona Maria Abadia está toda machucada. Tentei muita dor, a mão tá inchando, né, que não tava inchada, tá inchando, ficando escura. Ela não foi vítima de assalto. A agressão veio de dentro de casa. Quem quase a matou foi o próprio filho, de 25 anos. Ele morava em Brasília, mas há pouco tempo foi abrigado pela mãe aqui em Hidrolândia. Veio da outra vez, ele deu um assurro no meu marido. Por ele ser de idade, 61 anos, e ele bebia. A família do pai dele não quer saber de ajudar ele em nada, mas... Ele tentou matar o pai dele lá, que tava ajudando ele. Aí ele foi pra casa da ex-mulher, eu acho que tava batendo nela lá, ela acionou o namorado. E ele botou ele pra correr de lá. Os meses recentes já não estavam sendo fáceis pra ela. Além de perder o marido para a Covid-19 há cerca de quatro meses, ela também ficou com sequelas deixadas pela doença. É esquecimento, né? É esquecimento ainda, tive surdez, né, não ouviu nada. Aí melhorei a surdez, aí ficou só o esquecimento, por enquanto. Segunda-feira, por volta de quatro da tarde. A dona Maria Abadia ia ficar na casa dela. Ela costuma vir só aos fins de semana. Ela costuma ficar, passar os dias no trabalho. Ela trabalha numa reciclagem. Ela sentada ali, o filho dela aqui, ouvindo música alta e já tinha matado praticamente uma garrafa de vodka. Aquela barulheira toda, ele perguntando pra mãe se ela iria ficar. Quando ela disse que ia ficar, porque ela tinha que ir a uma consulta médica pra tratar os sintomas, as sequelas, as consequências da Covid-19, ele não achou bom, não. Ali começou o problema. Quando ela tava lá dentro, mexendo ali com as coisas, passando um cafezinho, aquela coisa toda, a agarrou pelos cabelos, com um olho fechado e o outro aberto, ele disse isso. Ele falou, esse olho fechado, é mostrando pra você que você vai morrer hoje. E esse aberto é o olho que tudo vê, que vai ver você morrer. Daí as agressões começaram. Ele a agarrou pelo cabelo, ela conseguiu se desvencilhar, mas aí com aquela bandeja de madeira, uma verdadeira tábua, ele iniciou as agressões. Elas começaram aqui na casa e daqui eles foram, ela foi tentando se desvencilhar, tentando se salvar de uma verdadeira tentativa de homicídio. Ela saiu aqui pelo quintal, da casa dela, e ele atrás, batendo, ela tentando se defender, ele batia na cabeça. Quem bate na cabeça não é uma simples lesão corporal, quem bate na cabeça tem o dolo, tem a intenção de matar. E isso a gente fala de um filho fazendo contra a própria mãe. Ela ainda corre por aqui, vou passar aqui nos degraus, Juscelino Noleto vem me acompanhando pra gente mostrar. E aqui, nesse ponto, com o cadeado trancado, ela não conseguiu sair, ela caiu. E aqui ele continuou com as agressões. Nisso, aquela barulheira toda, vizinhos vieram. E aí, quando ele viu que tinha gente olhando, ele pegou, abriu o portão e escorraçou a mãe. Mandou que ela fosse embora da própria casa dela. Ela bastante agredida. Sorte dela é que equipes policiais estavam próximas. Inclusive, vou chamar o soldado aqui. Sorte dela é que o pessoal da polícia estava próximo. Senão, a essa hora, ela já podia, ela poderia estar morta. Como é que foi, soldado Melo? Naquele dia, quando tudo aconteceu, como é que vocês perceberam a gravidade do que estava acontecendo aqui? Então, fomos solicitados através do funcional. E quando chegamos no endereço citado, já encontramos a dona Maria Badia, bastante machucada, segurando um braço, que provavelmente poderia já estar quebrado. E assim que conversamos com ela, tivemos o primeiro contato, ele visualizou a viatura com ela. Nesse momento, ele já saiu do portão e foi tirar satisfação com a gente, tentando justificar o injustificável. O senhor está me dizendo que o homem, o Wendel, 25 anos, depois de atentar contra a vida da própria mãe, quase matar a própria mãe, de 57 anos, ele ainda foi tentar justificar para vocês a atitude? Sim, foi tentar justificar para a gente. Nesse momento, ele recebeu voz de prisão e o mesmo disse que não seria preso. Então, a equipe fez o uso seletivo da força, conseguimos mobilizá-lo, visto que ele reagiu, e algemamos e conduzimos para o hospital, para que fosse feito o exame de corpo de delito, tanto nela quanto nele, e posteriormente conduzimos ele à delegacia de polícia civil. A ocorrência foi registrada na delegacia da cidade. Ela teme que o filho seja colocado em liberdade após a audiência de custódia. Nem na própria casa ela fica mais. Eu vou ter que sair daqui, né? Eu não vou ficar aqui, não. Aqui a senhora não fica? Aqui não vai dar para eu ficar enquanto eu não souber o que vai ser dele. Se o juiz vai liberar ou se vai continuar preso.